Bom dia, boa tarde, não sei que hora está nos assistindo, né? Eu sou o professor Jaider da turminha do Sucar. Hoje eu vim aqui pra ensinar vocês a montar o nosso cofrinho, o cofrinho do Sucar. O cofrinho que eu tomei a liberdade de chamá-lo de suquinha. Então, ó, fica ligado que depois da vinheta eu vou te ensinar o passo a passo. Você vai perceber que é um grande desafio montar esse carinha aqui, ó. Até mais difícil que encher todo ele de moeda. Chega de lenga-lenga e vamos começar. Vamos lá, primeiro passo, pessoal. Vocês vão dobrar todas as marcações que existem no nosso cofrinho. Que existem várias. Vai ter muita marcação. Vocês dobram todas elas e apertem bem pra ficar bem marcado. Feito isso, galera, agora vamos para o segundo passo. Como vocês podem notar, no nosso cofrinho existem várias abas laterais. Existem abas laterais na parte da frente, na parte de baixo, na parte de trás, na parte da cabeça do suquinha. Em todas as partes existem abas laterais. Vamos levantar a parte da frente do suquinha, do rosto dele. E nessa parte da frente também tem as abas laterais. Essas abas laterais vocês vão empurrá-las para dentro, no formato de L. Conforme eu vou fazendo aqui, vocês vão fazendo aí em casa. Que se quiser pode até pausar o vídeo e ir fazendo com calma até que vocês me acompanhem certinho, beleza? Feito isso, galera, agora vocês vão erguer as abas laterais da parte de baixo do suquinho. Você vai notar que existe um encaixe entre essa aba lateral da parte da frente com a parte de baixo. Vai ver que tem um cortinho e tem esse papel aqui sobrando. Esse papel sobrando vai entrar dentro desse cortezinho que tem aqui, ó. Vai ficar bem encaixadinho. Tanto de um lado como do outro. Você pega e encaixa bem certinho pra ficar bem ajeitadinho. Feito! Agora terceiro passo, galera. Terceiro passo vai existir um pouco de papel sobrando aí pra cima. Esse papel a gente vai dobrar e encaixar na parte de dentro desse encaixe. O que vai fazer que nosso cofrinho, nosso suquinho aqui, ó. Ele fique bem firme. Vamos lá, fazendo igual eu tô fazendo aqui. Quarto passo. Agora, pessoal, a gente vai erguer a parte traseira do suquinho. Na parte traseira você vai notar também que existem abas laterais também. Só que agora elas são menores, são mais curtinhas. Essas abas laterais vão encaixar perfeitamente nessas duas abas laterais já erguidas. Olha aqui, ó. Como você pode notar, vai ficar bem fechadinho. Vai ficar em pézinho agora o nosso suquinho. Olha aqui. Que bonitinho que tá ficando. Que maravilha! Agora no quinto passo, galera, a gente vai fechar a parte de cima do suco. Existe um encaixe, você vai notar agora, que é um cortezinho bem no vão, bem na quina do suquinho aqui, ó. Beleza? Agora você vai primeiro encaixar uma ponta pra depois a outra. Você encaixa a primeira ponta e empurra ao máximo pra ficar bem apertadinho, pra depois encaixar a parte de baixo. Feito isso de um lado, vamos para o outro exatamente igual. Encaixa a primeira partezinha de cima e depois encaixa a parte de baixo. Depois solta que ele volta pro lugar. Sexto passo, galera. Quase acabando. Agora nessa parte, a gente vai colocar esses pequenos triângulos que existem na bochecha do nosso suquinho. Vamos dobrá-lo e colocar na parte interna dele. Agora, último passo, galera. Pra finalizar o nosso suquinho, o nosso lindo cofrinho da turminha do suco, é só dobrar essa parte lateral pra dentro da bochecha dele. Tanto de um lado como do outro. Prontinho, galera. Que lindo o nosso suco cofrinho. Ficou bem bonitinho o nosso cofrinho, né? Agora que o meu suquinho já está de pé e o seu também, tá na hora da gente começar a guardar aquela moedinha sagrada de cada dia. Eu já vou começar a mim. Tchau. 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 Tchau.